Fala nação Tricolor, trazendo mais uma das últimas notícias do Esquadrão para vocês. Já se inscreve no canal, para ficar atualizado de todas as notícias do Tricolor que postamos por aqui. Paiva aprova a atuação de Tassiano em reestreia pelo Bahia. Meia deu assistência para o gol Tricolor e recebeu elogios. A escalação titular do Bahia para estrear no Brasileirão contou com a presença inesperada de Tassiano, que ganhou o lugar de Acevedo diante do Red Bull Bragantino. Em sua reestreia com a camisa do Esquadrão, o Meia demonstrou intensidade com e sem a bola nos pés. Além disso, contribuiu com uma assistência para o gol marcado por Everaldo. Após o apito final, o técnico Renato Paiva afirmou ter escolhido Tassiano como titular pelo fato de ser experiente na competição, além da qualidade técnica. Já deixe seu like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do nosso time de coração. É um jogador de muita experiência na série, era uma estreia e muitos jogadores iriam estrear, em jogos de série, e eu preferi escalar jogadores com experiência nessa competição para não sentir tanto o primeiro jogo. O Acevedo é um jogador que nunca jogou séria. Para Paiva, o meio campista fez um jogo de excelência enquanto esteve em campo. O que fez a diferença é a qualidade e o conhecimento e o conhecimento da competição que o Tassiano tem acabou por fazer um excelente jogo na minha visão. Além de Acevedo, Tassiano também venceu a disputa com Daniel, que vinha sendo titular no meio campo. O próximo jogo do Bahia será contra o Botafogo, no dia 24, na Arena Fontenova. E aí torcedores do Bahia! Deixe sua opinião aí nos comentários. A qualquer instante volto com mais notícias do Tricolor para vocês.